Bom dia a todos e a todas, do NET. Então, a ideia dessa vizinha foi para levar um pouco para vocês que pode ser aplicada na tecnologia em sala de aula. Pensando que hoje a tecnologia está cada vez mais avançada e não tem tempo para discutir isso. Então, é muito caro lá ao centro de internet de uma forma, mas a gente quer inserir, mas não faltam algumas ideias. E aqui eu trouxe algumas ideias de alguns cursos gratuitos e livros que a gente pode utilizar, inclusive nos computadores das escolas vão poder analisar. Pode ser utilizado também no celular, no tablet, enfim. Então, eu trouxe de alguns sujeitos que a gente vai ver no seu tempo. Então, elas são utilizadas em língua estrangeira, espanhola, com uso de recursos personagens abertos. Na verdade, eu direcionei para a língua espanhola, mas pode ser utilizada para outras principais de outras línguas também, como a ferna e outras línguas estrangeiras também. É um convívio que foi feito pela professora Dilma, ela também trabalha com alguns cursos aí na área pedagógica, é uma monitora na larga. Então, a gente construiu algo assim, né, e como eu espero que seja significativo para todos. E aí, para entender a pouco sobre o que é MES, eu trouxe uma pequena aí, inserção, pequena explicação da questão da MES. Alguém de vocês já ouviu falar dessa uniclatura, recursos educacionais abertos? Olá. A gente já comentou um pouquinho, né, a gente fica ativa de trazer alguns recursos para aprender assim. Então, objetivo. Vou passar ao objetivo geral de verificar essa intervenção da prática pedagógica, ficando nos recursos internacionais abertos, no ensino a utilizar de línguas. E eu falei de línguas em geral. A gente não pode adicionar mais para a língua espanhola, mas pode ser utilizada em outras disciplinas, inclusive em outras áreas também se conseguir adaptar. Pensar em nossos testes de ensino, possibilitando, então, o conhecimento, melhorando aí o que já tem dentro da saúde real e dos serviços públicos. Específicos que eu já comentei por alto. Bem, então, estamos quase aí pensando, né, como inserir, para que inserir. Vemos que as BCS trazem isso. Precisamos colocar pedagogia em saúde real. A discussão, em início do ano também, também é um pedagógico. Então, como colocar isso? Muitas vezes a escola não tem, né, os serviços. Mourão trazem um pouco disso também, Miller, a Claudia Miller, a Samuel Santos, entre outros que a gente busca na EAB e traz também para a língua presencial. Então, quais são também esses autores aí que trabalham um pouco mais em relação a tecnologias do material? Para quem entende, então, o que são as matérias, né, que eu vou colocar agora, são alguns materiais assim, né, são alguns materiais simples que você encontra disponíveis. Por exemplo, se eu me considerar uma tecnologia, pode ser um curso educacional aberto para eles. Se eu produzir alguma coisa aqui, disponibilizar para outra pessoa utilizar. Escrevi um texto e quero compartilhar ele, que ele pode auxiliar em sala de aula. E se o serial é um recurso educacional aberto. Quando eu coloco uma licença nele, que tem direitos autorais e tudo mais, ele já não é mais aberto. Então, fala lá, não posso reproduzir aquele material porque eu preciso pagar um recurso. Por exemplo, xerancar o material de alguém que tem direito autoral. Então, ele deixa de ser um rei agrílico. Esses recursos que a gente encontra, seriam vídeos que eu posso utilizar para quem é pedagógico, não posso comercializar, mas ele é um rei também disponível para quem quiser usar. Quando ele está, de uma forma, preciso pagar por aquilo, ele já não é mais um rei. A gente precisa comprar um pacote para eu poder utilizar aquele determinado aplicativo. Isso já não é mais um rei. Então, o hormonal, por causa da santigana, oferece, da santigana da mulher, oferece vários recursos. Então, ele tem, por exemplo, a aula de powerpoint, que você pode usar, ele oferece as cópias que pegam na teórica. Só a gente vai aplicar para o outro lado, que você pode reproduzir e fazer o que você gosta. Tem, por exemplo, a aula de música. Música relacionada ao substantivo. Músicas relacionadas ao substantivo. Todos, assim... Nossa, muito! O Instituto Observatório também tem bastante, né? Porque é um dito que não precisa passar a atenção do dito, né? Porque é que eu não preciso pagar para dirigir isso. Aí, então, são as coisas que são mais adversas. Não que eu não precisa citar um pouco do que eu estou utilizando. Eu posso até reproduzir, mudar algumas características, melhorar, enfim. Mas eu não posso deixar de citar em quem for com base na cultura e tal. Então, isso não deixa livre, né? Para você tomar como seu outro produto. Mas eu posso compartilhar, posso, sem convívio, melhorar, acrescentar um nome. E isso se torna muito compartilhado entre os sugestões na obra. Porque, por exemplo, nós podemos disponibilizar também esse material, né? Os professores, pela página, pelo lote, disponibilizar materiais para outros, dividir. Esse CD do vídeo. É um ponto de cima. Isso é um tremendo. É um aplicacional aberto. Eu não vou tomar ele como meu. Eu posso utilizar em sala, posso ampliar, posso apresentar algumas coisas ali, né? Para direcionar para a minha aula. Ele não deixa de ser um recurso. Eu vou mostrar aqui. Aqui tá uma pequena funda, mas ela só para ter uma ideia. Aqui traz alguns tipos de licença. Então, depois que eu disponibilizo esse material, vocês podem olhar ali. Não suportar para criar mais. Então, tem tipo de res, lá o primeiro, assim que tá aí, a chuvinha ali. Ele é um tipo livre. Eu posso, inclusive, usar produtos comerciais. Eu posso até vender esse material. Posso melhorar. Ele tá ali pra você fazer o que você quiser. Então, é um tipo de res que você pode tomar como seu. Então, é um REA e é de forma compartilhada, inclusive comercial. A única forma. Quando vai lá, vai. Tem alguns sites que tem uns bonequinhos que dizem se pode ser usado, se não. Se pode ser comercializado, se não. Então, sempre é importante olhar o tempo do óleo. Tem lá, né? Geralmente, no final, assim, ele tem esse tipo de licença. Aí, essa licença, geral, se explica lá. Você pode ser, ah, você pode utilizar, fazer reproduzir. Não pode reproduzir e não se utilizar. Pode reproduzir, não pode potencializar. Então, você tem que ficar feito com essas coisas. Porque, muitas vezes, você quer produzir um material, né? E pode aparecer esses materiais que já estão livres. Você quer produzir o material. Fazer o material da sua turma, fazer o material. Então, você pode utilizar esses materiais abertos, que são gratuitos. Então, se você é um material didático, claro. É, é uma aula, né? Que, ah, eu construí uma aula que ficou eficiente, né? Enquanto apliquei, então, eu gostaria de compartilhar um alunço. Se eu compartilhei com mais o professor, eu já produzi um recurso e ele já está sendo considerado um recurso que você está oferecendo. É, o mesmo alguém que esteja preparando um material para uma escola, né? É escrever para uma escola, um material didático. Então, esse material pode ser os alunos. Então... Graças a Deus. O que é o último? A Marga foi. Então, essa apresentação é uma concentração aberta. Eles podem utilizar para vocês. e, então, podem ser considerados um tipo de recurso para enviar. Ah, eu gostaria de acrescentar mais coisas nisso. Vai dar uma receita, muda, enfim. Aí, eu já compartilhei que até vocês, apenas não podem vender o material. Então, o tipo de descendo está mais perto. Então, essa importância, inclusive, é o mesmo que traz algumas direções em torno disso. É algo que a gente acha que não conhece. É algo que está tão rico na internet e é chamada atenção para a gente para isso. Por isso, o interesse dele sempre está de levar para os professores se formarem, de formação, enfim, o que é, né? E tentar compartilhar isso. Criar uma rede maior. Porque, muitas vezes, o que cria o material nosso, criei, é meu, não quero compartilhar com ele. Então, essa mentalidade também, de abrir um pouco mais. Então, criar algo. Eu não gosto de ir para uma colega dessa aula, né? Que está trabalhando com o seu mesmo tempo. Ou da outra escola. Aí, cada um cria a sua aula e pronto. Então, a ideia é descobrir e compartilhar mais coisas, assim. Criando uma rede. Se você já criou algo bacana, deu certo? Vai lá e divide com o seu colega. Quem sabe eu venha ter sempre mais ideias. Você possa melhorar o assunto, enfim. Ao mesmo que chama atenção, inclusive, para isso. Mídias, quando fala mídias. Não é apenas mídias tecnológicas. Não é apenas mídias digitais. Mídias podem ser papel impresso. Pode ser livre. Pode ser... Mídias não se configura apenas álbum online. Então, eu posso utilizar diversas mídias. Mas de outros formatos também. Alguns acentos. Como dentro, na área do grande produto. Então, selecionei alguns, assim. Que talvez contribuam nesse momento. Mais satisfatóriamente. Mas tem eles, né? Recursos. E dentro desse também. Que o orgulho. Eu vou passar uma turma ali. Que vocês conhecerem um pouquinho. Tem vezes que eu citei aqui. Também podemos acrescentar o WhatsApp. Como estava conversando com qualquer pessoa. É um tipo de recurso. E eu posso compartilhar coisas por ali. E até mesmo desenvolver algum tipo de atividade. Como gravar um áudio. E passar para outro ouvir. Eu já traduzi algum material. É o que a pessoa utilizou. Desde uma parte perdida. Do curso medicinal. Também o Skype. A gente já utiliza. Na área de letras. No nomeado, né? No curso de degradação. Do evento português e espanhol. Então, para atrapalhar a oralidade. A gente trabalha. Por meio do Skype. Então, o aluno não. Precisa a parte, né? Da oralidade. O professor está do outro lado. O que ele estiver. Na casa dele. E consegue desenvolver. Essa prática. Por meio desse recurso. Quer escutar mais algum? Mais alguém. Tem mais algum. Quem sabe que utiliza. Tem que saber algo. Pode ficar com a dívida. Então. Bem. Então. Vamos seguir aí. Se lembrar. Que a audiologia está crescendo também. Então. Hoje sim. O que a gente tem. É bastante aplicativo. Não são aplicativos. Muitos aplicativos. Eu acredito que com a situação. Tem celular. E o celular. Suporta. Nessa questão de. Internet. Que eu acho. A gente quer. Trabalhar com verbos. Tem aplicativos. A gente pode baixar. No celular. Sobre verbos. Se a gente quer trabalhar. É. Não é? Com. Dramática. Tem. A gramática. A gente pode baixar no celular. Se a gente quer trabalhar com. Com temas. Tem vários aplicativos. De viagens. Eles podem usar. Não é. Não é. Não é. Um aplicativo de viagem. Por exemplo. Não é. Um. Não é. Não é. Um material. Destinado. Para o ensino. Que você. Apeca. Tem material. Ele. Transforma. Para. Seus alunos. Então. Qualquer. Algum tipo. Que eu consiga. Né. De atividade. Dentro. Que possa. Seu. Seu. É. Criado. Tantamente. Tem. Tem um aplicativo. Tem um aplicativo. Bem interessante. Que eu. Vou usar. Que é. Sobre o caminho. Santiago. Então. Você. Baixa. No celular. Esse aplicativo. Caminho de Santiago. E aí. Os alunos. Já vão. Já vão conhecer o caminho. Eles vão. Lá no aplicativo. Tem a história. Do caminho de Santiago. Lá no aplicativo. Tem. As rotas. Do caminho de Santiago. Então. É um aplicativo. Que é. Para um viajante. Que vai para a história. Fazer essa viagem. Fazer esse percurso. Do caminho de Santiago. Mas. Você. O que você faz? Você usa. Você traz. Na sua sala. Para usar. Para usar. Como os alunos. Quando você pega. Os alunos. Fazerem a rota. Estudar. É um aplicativo. E o professor. Ele lavora. Seu pessoal. A partir daquele aplicativo. Também. Outro aplicativo. Que eu vi. Na feira do livro. É. Um óculos. Adaptado. No celular. Então. Você coloca ali. Ao se entender. Você consegue ver. A aula. Por exemplo. De história. Veio. As pirâmides. E tudo mais. Vocês chegaram. A ver. Isso na feira. Então. É um aplicativo bacana. Tem um curso. E tudo mais. Mas. Acredito que mais. Traga. Será compartilhada. De outras formas. E se torna um curso. Alguém. Já viu. Algum aplicativo. Já teve. Celular. Que outros aplicativos. alcançam. Do, do. 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 Você pode pedir para os atores entrarem, você fazendo o grupo, né? Sim. E aí eles competirem. Sim, sim. Aí tem o qual eles conversam entre eles, escutam as ideias deles, que eles acham que pode melhorar. Bem, então, esse projeto de criar uma nuvem, a gente chama de nuvem. Se digita quantas palavras você quiser que tenham relação com outra, e ele cria de diversas formas. Ali no primeiro espaço ali, por exemplo, no quadrado ali, você coloca, por exemplo, uma palavra em caixa alta, e coloca assuntos diferenciados. Pode colocar em qualquer ordem. Então, você vai clicando ali para refazer, refazer. Ele vai misturando e vai criando para a gente dar cores, pode escolher as cores que você quer. Ah, eu coloquei e trouxe uma mistura com uma paleta lá de cor verde, amarelo, azul, vermelho. Quero mudar, quero colocar rosa, verde, enfim. Você escolhe as coisas simples e criar o formato da letra, o tamanho da letra. Enfim, clica em criar, ele cria. Então, no seio eu vou lá editar e recria. Então, vai criando a forma que você quiser. Se eu quero deixar as palavras organizadas de alguma forma, se eu quero deixar mais num redondo, se eu quero deixar ela espalhada de outro jeito, eu quero ver se eu trouxe algum exemplo já criado no processo. Então, é bem fácil. Então, entram todos que precisam fazer um cadastro, precisam ter que colocar o BPM e criar uma cinta. Então, é interessante a gente anotar, né? Porque aqui a gente estava sempre sala. Exato. E, na verdade, a gente ia fazer um laboratório, como seja, a gente lidando. Mas, como a gente teve que mudar de prédio, então, tem que ter um instante a seguir dessa forma aí. Depois, com o material, você consegue essa sala cheia, tudo lindo ali. Então, você vai deixar o recurso aberto que ela fez. Você vai deixar aberto e utilizar o recurso, esse seria o recurso que vocês podem liberar, essas coisas. Depois, para o todo, você pode acessar a sua ex-material depois. Depois, pode implementar de um lado. Então, meu querido, entro com um e-mail, uma senha, e eu fico com esse espaço online, com o que eu criei, fica lá. Se você criar 5 nubes, 10 nubes de diversos tempos, ele vai encanto nisso. Você pode acessar de onde você estiver. Então, fica uma página não aberta. Você pode até compartilhar esse, depois, o que você criou para outra pessoa. Pode imprimir, pode transformar em apresentação, enfim. Eu criei algumas até para páginas de eventos, assim. Você queria, por exemplo, falar de língua espanhola. Então, você coloca tudo que envolve aquele momento que você vai trabalhar pleno. A verga, escritagem, enfim. Aí, ele tem que ver algum, então, sim. É... Que a garota no sacro, né? Que é rubro. Não me seria um conjunto de palavras, né? Ah, eu escrevi lá, por exemplo, língua espanhola. Aí, ele monta um monte de palavras que são relacionadas. Eu já conheci isso desde o mundo. Acabei de montar o tomático. Ele monta o tomático. Eu só digito quantas palavras eu quiser. Se quiser, 20, 10. Quando você quiser, eu digito lá. E aí, eu escolho as cores que eu quero que as palavras mesclam. Ah, eu quero que o predomine verde. Marca mais vezes verde. Marca azul. Aí, na hora que eu publicar, ele cria e faz uma mescla dessas palavras. Aí, você não gostou da ordem. Por exemplo, a palavra espanhola ficou pequenininha, mas cada grande. Vai lá recriar, muda ponto e tal. Ele se organiza só assim. Então, esse é para o design. E isso seria, por exemplo, para abrir uma aula. Hoje, vamos falar sobre verbos no imperativo. Aí, eu coloco verbos e decoloco alguns exemplos de verbos no imperativo. Aí, ele se resta todo e pensa muito. Aí, você pode colocar para abrir a aula. Poderia aplicar para os alunos e pedir para eles colocarem mais coisas para eles de novo. Então, para criar, é legal para você apresentar ou finalizar. O que a gente trabalhou hoje, trabalhando o assunto e tal para você falar com todos também, sem relação a ela. Então, o que 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 foi? Esse é um dos receitos para criar quadril. Tem outros receitos também, mas selecionei esse. Que também já tem alguma coisa para mim. E vocês vão perceber que é bem tranquilo para abrir. Você também precisa dormir, precisa de uma senha. Todos esses recursos online, eu preciso criar uma conta. Porque tudo que você criar, ele vem para lá. E esse programa, esse aplicativo, eu consigo utilizar ele, criar e compartilhar com as pessoas. Ele é uma rede social, na verdade. É uma rede para trabalhar com as outras pessoas que criaram os quadrinhos. Se ele coloca lá, quer compartilhar com todo mundo. Está lá, compartilhamento público. Aí, ele vem para você também. Você pode olhar o que os outros fizeram. Você pode compartilhar com as pessoas que usem essa mesma rede ali. E então, ah, o Lucan, por exemplo, criou uma tirinha apontada para um determinado tempo. Eu gostaria de utilizar ela também. Então, como ele disponibilizou público ou disponibilizou para alguns amigos. Eu consigo visualizar e posso até editar se ele fizer essa permissão, tá? Então, você vai conseguir mexer no seu trabalho se você permitir isso. Você cria e você pode editar outras vezes se você quiser o seu trabalho. Se você disponibilizar, ideia, ideia, ideia e o editar, etc. Pode lançar que tem um pouco mais forte. Então, também precisa entrar lá, criar um aluno, um revê, assim. Aí, lá atrás, na primeira página, não traz esse... Se você quer pedir versão, daí as escolas ali também pedem para fazer um cadastro. Então, os alunos podem entrar e fazer vários quadrinhos lá também E assim é muito mais pessoal E é uma empreendedora Eu, se você entrar em comunidade médica, não selecionar nenhum desses Você deveria uma página pra você Agora, se quiser criar uma vida, não precisa criar dessa forma Então, conecta lá Se você quiser, para a próxima fase, um tempo Aí, já a parte daquilo é bem, entende? Esses quadrinhos, se você quiser, você pode, depois, colocar no cheiro Você pode deslocar, porque ela tem vários outros Então, você quiser, fica aí Tem muitos lá, e daí dá a opção pra você Ah, você quer criar alguma coisa Você quer básico, quer outros modelos também Aí precisa responsabilizar um valor pra você avançar Você dá um recurso educacional aberto, vai até o básico nesse caso Onde, às vezes, fica instigado e quer a encontrá-los todos esses Eu criei, então, essa tipinha, que era pra uma aula de leitura Então, eu criei, a leitura é ignorando-se um tempo Esses personagens, já tem lados que você escolhe Os personagens que você quiser, tem vários, vários personagens Você só arrasta e traz dentro do quadrinho O fundo, também, tem vários cenários que você pode escolher Vai lá e escolhe o cenário de jovem Então, você pode, ah, quer acrescentar mais quadros Você tem quadros, mais, 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 mais Você acrescenta quantos quadros você quiser Se quiser, você tem dois E daí, os cenários são bem variáveis Tem praia, tem escola, tem casa Tem diversos, diversos cenários E cores também podem se mudar Aí, o tipo de balão, ele fala também Tem uns que é pra pensamento Tem uns que é diferenciado Eu puxei dessa forma assim Você pode puxar de outro, poder criar de novo Pode colocar pensamento Então, ele é bem didático E cada passo que você vai fazer Traz, ah, vamos fazer aquilo Só em sete em cima Ele já vai explicar Então, ele é bem autodidático Não tem dificuldade Aqui, o menu Aqui, você volta para a página iniciada Editar E aí, você segue pra outra Interessante Não você criar, né? Mas pedir para os alunos friais Exatamente Fazer... Você trabalha ali E aí, você já quer ativar mesmo Quero trabalhar um tema E aí, você começa a trabalhar com texto Aí, você quer colocar dentro do... 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 Então, aqui vai a continuação E aí, eu trazei algumas opções Se você quer... Ah... Eu quero imprimir Quero... Partilhar Porque, na... Do... 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 Enfim, aí, é, transformar, baixar ele, a apresentação, então ali tem várias opções que você pode fazer com o que você quiser. E também, pode criar um avatar dentro dessa página. Ah, mas agora eu quero transportar, né, quero exportar esse avatar pra um blog ou pra alguma outra, né, alguma outra situação. Ou até mesmo que aí os alunos trabalhem características. Cada um pode criar o seu avatar e depois tenta trabalhar alguma coisa em relação à característica, cada um adivinhar, um outro, enfim. Cada um cria o seu avatar da maneira que ele tem. Então aqui você também pode ter opções de trazer personagens já prontos, tem diversas classes, enfim. E pode colocar um símbolo, pode colocar cor, pode colocar fundo, pode criar uma forma de ser mais próximo que ele ser. Esse também pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Para trabalhar no espanhol, características físicas, né, por cabelo, como que é em espanhol, é muito interessante. Eu só não citei muitas ideias ainda como, é, onde podemos apresentar todos esses recursos. E aí vocês tentam compartilhar com a gente com esse quadro das ideias. Então, dentro da linha onde eu mostrei que era uma cozinha, você clicando lá, ele traz algumas opções ali, ó. Se eu quero olhar quadrinhos que já estão prontos e outros, alguma comunidade que você está, se você quer entrar, tem comunidade lá de quadrinhos, é, em espanhol. Aí já vai ter diverso, lá pra você utilizar, já tem prontos e treinos, comentários, e uma rede social mesmo. E aqui, traz, aqui, minha conta, então você clicando, ali aparece uma conta em tudo que você criou. Eu geralmente estou colocando a minha conta e dou uma olhada se tem alguma coisa nova que eu posso, é, utilizar também. Aí você criou alguma coisa, esqueça de utilizar, a gente, de, é, com determinados alunismos, você, é bem, bem fácil de, ver interativo e criar e criar nesse programa. Porque a sua aula está em contato, você quer deixar maior, menor, então é bem. Agora, eu trouxe algumas ideias de mapas mentais também, mapas conceituais. Eu sei que a gente já trabalhou com esse vídeo, você mudou até a aula. Então, esse é o, o tutor. Você pode, né, também, criar um e-mail, assim, enfim, enfim. É, você, pode trabalhar também pra abrir uma, uma aula, pra ensinar uma aula. Ou pode trabalhar com um documental durante a aula inteira. Você vai seguindo seguimentos em seguimentos. Esse é um dos exemplos que eu vou trazer outros ali, e daí a gente vê como que, com o que funciona isso na parte. Aqui também, como alcançar, como acessar, e faz alguma explicação sobre... Esse daqui é da minha colega Fernanda, página dela. Ela trouxe, né, ela tem esse programa, quando ela se cadastrou ali, então ela já produziu alguma coisa ali dentro. Então, aparece uma página, é uma rede social mesmo. Porque o perfil, o que você fez aqui dentro. Quem tem o Face, é, basicamente, faz as opções que tem dentro aí. Então, ali, a bunda tem alguns recursos, habilidade também. Então, você, indo lá, a única bunda, ele também mostra um macros. Você clicando em criar macros, ele já traz uma, traz só um primeiro passo. Traz isso daqui, na verdade, que é a central resíduo, ó. Então, você vai, vai acrescentando. Aqui tem como criar também. Você pode entender que daí, quando você tiver acesso ao material, vocês podem olhar também. Ele vai dando dicas como criar. Então, aqui também, eu posso colocar, para diversos assuntos. Aqui, pode criar, também, esse mesmo programa. Posso criar outros recursos, mas, é, ok. Aqui no mapa, ele vem no primeiro dos tempos. Pois, na verdade, seria o primeiro. Então, bem assim. Daí, você vai arrastando. Só, na verdade, já cria outros, outros balões. Ele vem no mapa. E fica daquela forma como que ela trouxe. Aí, é, você clicando lá em alguns recursos. Clicando em opções, aparece tudo que você pode fazer. Você pode exportar e criar PDF, imagem. Para salvar, né? Para salvar, né? Depois que você terminou de criar. É, coloque ali um título. E diz, qual área que você gostaria de ver, ele está armado. Aqui também, se você quiser, é, clicar. E deixar o público para alguém. E, se você quiser, não só eu que tenho acesso a isso. E, por lá, eu vou criado. E, pessoal, só para seguir muito a vocês. Esse é um dos mapas que eu mais gosto, na verdade. Então, é uma referência minha. Mas, ele diversa os recursos que podem ser utilizados. O Bindouro, ele permite com que eu faça. Coloque link também. Coloque vídeos, enfim, no mapa. Então, uma apresentação em PowerPoint, por exemplo. Então, isso seria mais para trabalhar, é, em sala de aula mesmo. Você quer levar alguma coisa impressa. Ele permite também. Então, ele permite, além de outras formas de trabalhar. Mas, para sala de aula, esse daqui é um dos recursos bacanas. Porque, é, todo o que é, né? Que é um mapa. É, eu já vou, vou trazer, além mais. Acho que sim. Eu já tenho uma noção, além do que é um mapa. Mas, eu já vou mostrar ali para vocês. Ele ficou uma explicação melhor. Então, também, ele tem um link e tal. Para acessar esse, também precisa fazer um mapa. E, sim. E, tem a versão básica. E, se quiser avançar, quiser outros recursos maiores. Mas, vamos melhorar o mapa. Ok. A versão básica. Ele está, em nosso canal. Tem, em Português e Portugal. Expressing News. Tem uma maneira que ele está, em Portugal. Você vê o álbum de onde você quer trabalhar ele. Então, seleciona antes, porque depois. Aí, no canal, está lá no vídeo de onde você selecionou. Para criar, então. A hora que você colocar lá. Se não tiver pedindo. Entre com o seu login. Se você não tem. Registe-se. Criado. E registrar. Aparece só o e-mail. Tem uma cinta. Tem uma demanda. Ou, né. A configuração lá no teu e-mail. Você entra no teu e-mail. E, já direciona para a página. Feita essa folha. Criado assim. Aí, é que tem que criar mapa. Ele tem outros recursos também. Daí, aqui. Alguns exemplos de tipo de mapa. Mapa, então. Até o... O Erso também tem. É... Alguns recursos parecidos com esse. Ah, eu quero criar um determinado assunto. Eu quero trabalhar esse tipo de mapa lá. Dizem que tem educação. É... Ah, tem as áreas também. Tem física, biologia. Tem DCG. Enfim. Você escolhe esse tipo de mapa. Como você quer. Aí, você clica no determinado design. Depois, você pode mexer nele também. Identificar. Quando você está criando ele. Mas, quando tem alguns pré-prontos. Eu vou lá e seleciono esse daqui, por exemplo. Então. Mapa. Coloquei lá uma palavra. Chave, né. Que é o assunto da aula maior. E aí, eu vou colocando as modificações. Então, por exemplo. Vou trabalhar... É... Pra trabalhar a história da língua espanhol. Então, coloco... Versos. Né. A palavra lá no... Vai em verso. Aí, depois, vou colocando pra um. Então, eu vou se acendendo. Aí, posso colocar a data. E... Posso colocar as modificações também. Vou trabalhar... Vou trabalhar... Por exemplo. Vou trabalhar adjetivos. Coloco a palavra adjetivos. Né. Maior. E vou colocando todos os adjetivos. É... Ele pode fazer da forma que... Esse é um dos exemplos daquele que eu tinha explicado. Que a hora que você seleciona a opção, ele direciona pra essa página aqui. Aqui tem algumas opções. Então... Eu fui criando... Ficou... É... Se você quiser... Ah... Quero deixar... Ah... Um mapa... Com o... Com o recurso... É... Solto. Né. Quero criar uma outra... Direção... Outro... Novo... Solto. Então, tem... Fica daquela forma... Uma... Um pouquinho... Um pouquinho de cada. Pra que vocês... Conseguissem visualizar... O que pode ser feito. Então, pode carregar a imagem. Tem uma... Dá pra dar uma aula inteira a partir disso aqui. É um recurso educacional. Os alunos... Gostam bastante de ver eles... Pra... A escola... Vou levar eles pelo laboratório de informática. Eles criaram um mapa. Mas daí... Lógico... Foi... Desgressado ali uma matéria. E... Trouxeram... Os aspectos linguísticos... Do... Das regiões do Brasil. Então... Lá fez... Nordese. Ele foi colocando... Algumas... Questões lá. Então... Liga a esponjeira da mesma forma. Posso colocar... Adjetivo... Para colocar... Adjetivo... Também... Algumas... Né... E... Algumas palavras... Também... Para... Algumas palavras... De abre... O revivo... É muito... De melhor... Enagreável... Para todos... Mas que existe uma demissão... Se quiser trabalhar dessa forma mais interativa. Ou... Um pressão... Um pressão... Um pressão... Então, aqui tem alguns benefícios que os próprios aplicativos de mapas trazem Pode ser uma periodicidade de ensino para ti, enfim Mas é o professor que direciona como ele quer que isso seja trabalhado Esse é um recurso para você criar palavras cruzadas, né? As palavras direciona, aqui de jeito também pega o e-mail e pega uma seia Para se cadastrar depois, faz o ouvido Aqui coloca o título do arquivo e alguma descrição Coloca a palavra e depois uma resposta correta Daí se a pessoa depois quiser fazer de forma interativa Ela precisa entrar aqui e tentar carregar para que a resposta está certa Mas para levar o ingresso, eu vou criando e entregando as opções também As opções ficam lá embaixo Depois o aluno pode ir escolhendo aquelas opções que estão lá para ele Colocando de forma correta ali Então, para uma prova, para que você seja feito assim, para alguns exercícios Esse é parecido com aquilo, esse tem menos cruzes É... Imagem, o título da ferramenta e aqui você também tem um pouquinho em cima E aqui em trás, não sei se vocês conseguem ver imagem de novo Eu vou procurar aqui Então, jogada para o lado da cajuta A gente tem um pouquinho em cima Eu vou dar uma aula para ver se tem um pouquinho em cima E aí, vamos mandar uma aula para ver se tem um pouquinho em cima Aqui tem algumas opções para ver se você quer criar alguma decisão Se você quer criar prova, quer criar exercício Então, vai estar olhando nessas opções Aí aqui, traz alguns geradores e questionários Ah, gerador de palavras usado, gerador de caça palavras E tem mais alguns aqui também Gerador de prova, gerador de palavras, de provas, condições avernas Então, eu posso... Ah, eu quero um gerador de questionário Pode indicar que eu fechei na sequência Ah, gerador de caça palavras também Você coloca a infração de explicação Como um caça com essa palavra Você pode dar tantas palavras assim Minimum arquipeta e mínimo doze palavras E aí, tu vai explicando como preencher para que ele gere com caça palavras Tipo, depois também, questionário Então, você vai colocar o título do teu questionário Daí, coloca uma breve mensagem Porque está relacionado ao quê Ele vai lá perguntando, você coloca E já dá um espaço para você colocar Deixa eu ver se não ficou assim Isso, perguntando Daí, resposta correta Resposta errada, errada Então, e se você quiser trabalhar online Disponibilizar com todos os alunos Para eles irem até aquele Até esse espaço que você criou E eles resolverem ali online Ou, se você quiser gerar print link também Você coloca desse jeito Resposta errada A hora em que quando ele gera Ele gera algumas opções Mas você sabe qual seria as respostas Então, você faz uma prova E o aluno escolhe a resposta correta Professora, é com esse programa Que criado nos questionários da UAB? Não, não Aquele da UAB é criado a partir do mundo Então, o mundo traz alguns recursos Do próprio, da própria plataforma Já tem, é parecido E a gente tem também Também pede perguntar uma resposta Tem mais opções Tem mais opções Exatamente, porque daí É uma plataforma que também tem pra fim Então, tem vários recursos Pode ser Professora, eu estou trabalhando em um projeto E eu preciso na apresentação do projeto Colocar as histórias que as crianças me contaram E qual o problema que eu posso usar? Que eu tenho que colocar exatamente A página que eles escreveram A linha dele Pra mostrar pra banda Ah, você teria então que fazer Uma cópia do que eles, né Terem que tomar uma imagem, enfim E apresentar isso, né Uma... Online Existe isso Olha, agora eu tô pensando Pra digitalizar Quanto que eu vou... Que problema que eu posso fazer Que seja mais fácil Eu vou terminar esse assunto aqui Eu vou terminar esse assunto aqui E daí enquanto esse assunto Eu vou lançar uma imagem Uma ideia que eu sei Se os outros colegas também quiserem lançar Eu tenho algumas Eu faço daqui um pouquinho Valeu Então De perguntas e respostas Que a gente tem que Dessa forma As provas Já traz o cabeçalho Lá É... Gerar provas Ele abre o cabeçalho Assim que tem Ali que você for na hora da escola O valor da prova E tal Você já enche As câmeras Na correria Pra criar uma prova Então você vai tentar É... De gestão Se levantar Perguntas Se você quer mesclar Com o questionário Também com a depressão Tá ali Se você quer colocar questões De caça colada Então Os recursos que tá ali dentro Você pode jogar Na tua prova É isso Eu coloco Gerar Gerar é a prova Na universidade Sim Você pode Pode deixar lá Online Se você quiser Casar algumas pessoas Daquele jeito Porque vai lá Não sei 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 lá Eu... Olha Esse É um Mural Que você O aluno também Pode ter acesso Ele é aberto Você não precisa Pegar a conta Alguma coisa assim Você pode usar ele direto Agora se você quiser Criar um e-mail Uma sênia E deixar ele fechado Que os outros não fecherem Você deixa ele direto Você pode É... Colocar ele Por exemplo Lá no teu face E... A pressão tá O que você quiser ali dentro Aqui eu posso carregar Criar mural Você pode colocar fotos Você pode colocar vídeos Você pode colocar textos Você pode carregar Os arquivos aí dentro Vai lá Só colocar ele dentro E fica todo o mural Com todas as atividades Por exemplo Se for fazer com os alunos No trabalho Na sala de informática Todos os alunos Podem colocar os seus trabalhos Dentro do mesmo mural E depois esse mural Pode ser né Carregado Pra escolar de álcool Então É algo que eu sei bacana Porque deixar tudo Ali do que ele acaba Para consumir As atividades Produzidas ali dentro É... Foi utilizado na... Na IAD Não sei se foi o Contro do 16 Mas foi utilizado Isso aqui também Por um recurso Para os alunos produzirem Que iam poder olhar O que eu produziu Para compartilhar as ideias Porque as vezes A gente só envia as né As atividades E acaba não compartilhando Da mesma forma Os professores também Podem criar Os professores Alguém criar uma... Um mural na escola E aí a gente divide ali As ideias compartilhadas Aqui É para criar um lugar Mas isso é mais Para trabalhar online mesmo É... Para quem gosta de trabalhar com logo Então eu posso Criar todo o logo Em língua espanhola Aí a gente tem um áudio De apresentação Apresento o logo No base Do meu avatar Eu posso criar o avatar Mais próximo Que eu quiser Todas as minhas características Se eu quiser Que fique em 3D Com uma rota bem real Aquela imagem ali A gente já pega Uma licença Paga daí Então o recurso Aberto vai até o base Que vai ali É o conhecimento Então Se eu quiser Aí também Pode colocar Posso Pode gravar Direto Com o comentador Do vídeo para o outro Você vai falando Ele vai editando Live Que foi gravada para o nosso Se você quiser Digitar Ele vai dentro Para você E aposta Se quiser Então Tem diversas maneiras E você gosta De exportar Ele Para a plataforma Para o blog E Para o Facebook Também Podemos E aqui Há alguns blogs Em 5 minutos Eu vejo que vocês já conhecem Eu trouxe só Mais pra Exemplificar Mesmo Como fazer um blog Em 5 minutos Eu não sei Até lá É da identidade 5 minutos mesmo Você tem que fazer Esse impacto Isso É a parte básica E depois Vai Pensando as coisas ali Eu estou criando um Para os óculos Em 5 minutos Da educação básica Para a gente Colocar as condições Deles Porque quando eles Verem alguma coisa Introducida Assim Então Em língua espanhola Saída Todo Log E quando ele tiver Mais ou menos Ok Aí eu compartilho Com vocês também Para que eles conseguirem Porque aí Trabalhar a escrita A gente vai criar Um Trabalhar Trabalhar Colocar Algum áudio Vão trabalhar De cárcio Em 5% E está em atamento Por isso É um Descolheir E o resultado Está sendo Bem Identificante Aquele Aprender Para construir Um áudio Terão Um pouco mais De técnica E Eu acho que o pai Não sei se alguém Já conhece Já trabalhou Com o mundo Ah Então Então, o professor lá criou uma aula de, ah, uma aula de 30 minutos, um tema e tal, e ficou, né, quero compartilhar. Vai lá e cria um webquest e coloca ali, ah, quero que os alunos resolvam aquelas questões. Eu disponibilizo, apenas para a minha turma, eu acrescento os alunos na web, na webquest, que eles resolvam. Crie o tema, crie as questões e vai lá, ainda consegue dar nota para eles. Mas, o professor lá resolve e ensaia para você o resultado do que eles fizeram. Então, isso para a tarefa também serve, se eu não tiver acesso, desde o celular, não consegue fazer. E também pode ser que cresce por essas notas. Então, é um recurso aberto, pode ser um recurso de barriga. Google Drive, eu pedi tudo para o veículo que ele já conhece. Então, aqui tem alguns, eu não lembro de comentar, porque eu acredito que vocês já têm acesso a isso. É só, mas como exemplo também, isso também pode ser, é um tipo de referência que você possa usar para compartilhar as coisas. Aqui seria, né, assim mesmo, uma comunicação online. Daí alguns exemplos, se alguém não conhece, daí a gente volta depois. E o portal do professor também. Então, por isso eu vou comentar aí no início. Se vocês conhecem algum recurso de publicação aberto, eu imagino que todos têm acesso a algum tipo de ferramenta dessa, né? Alguns, 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 alguns. Assim, alguns, alguns que eu vou fazer não aberto que eu posso utilizar aqui pelo final. Esse portal me traz vários dados ali. E tem aulas que a gente pode adaptar. Às vezes não há um dado. A gente não quer, mas eu não consigo adaptar a ela. Então, eu gosto bastante desse portal. E a gente pode também alimentar ele. Podemos compartilhar coisas que estão aí. Aqui, eu trouxe uma lista que eu também vou disponibilizar para vocês. E a gente pode buscar mais coisas para compartilhar as coisas. Também tem algumas, algumas tardes. E a gente pode fazer algumas cursinhas rápidas. Ah, eu quero aprender sobre verbos, por exemplo. Vem falar e falar um pouco. Você faz seus cursos rápidos também. Isso é um curso da semana aberta. Se ele deixa eu trabalhar gratificamente. Algum tipo de atividade que eu vou compartilhar, que eu aprendi. É um tipo de atividade que eu aprendi. É um tipo de atividade também. Podemos, então, voltar lá na primeira página. Então, desde aqui, eu trouxe, assim, alguns exemplos. Eu queria... Você tem uma folha aí na taça para vocês? Eu queria que vocês pensavam um pouco. É... Alguma atividade que eu poderia acrescentar. Algum desses recursos que eu comentei. Pode ser... Eu tenho uma arpa. Ou pode ser... É... Tirinhas, enfim. Se está só um teículo, né? Alguma atividade que vocês colocaram aqui para trabalhar. Trinta ou menos ou mais. O que vocês colocaram aqui dentro. Pode apresentar a pergunta, se quiser. É... É um pedido. E... Aí, a gente vai colocar o objetivo daquela aula. Eu acho que eu consegui poder colocar. E eu queria que eu gostaria de... Qual o que eu faria para essa aula. Então, eu queria criar, pelo menos, esses três ou quatro coisas que eu não tenho. Aí, o que eu vou abrir. E daí, a gente tenta transportar para eles. Se não der, é feito o que a gente não está hoje. A gente vai ter feito ali um arpa. Então... Pergunta. Então, pode ser tudo ou outro. E só assim, eu acho que a gente está compartilhando a tua ideia. Então, eu vou conseguir que eu compartilhe as coisas lá. Pode ser tudo ou algum dia. Mas vamos compartilhar, então, para aumentar um pouco mais os nossos recursos. E depois, essas ideias que vocês trouxeram. Outros que vocês tiverem. Outros que desejam. Outros que queiram compartilhar. Ou lembrem de alguns dos aplicativos. Enfim. Eu vou disponibilizar no evento que vocês passaram. É... Uma WordPress que eu criei. E aí, lá tem o quadro. Então, já tem o mural lá. Vocês podem colocar, pegar as ideias lá nesse mural. Dividir. Pode ser link. Pode ser arquivo PDF. Arquivo Word. Pode ser. É... Para os diversos artigos lá. Aí, então, pode usar o outro. Pode... Ah! Eu gostei daquela aula X que o Lucão preparou. Gostei daquela aula que a Malha preparou. Então, eu vou compartilhar. Lá já tem algumas ideias de algumas professores que criaram. Vocês podem utilizar o outro lá. Então, depois que tiverem alguma dúvida. Quem sabe, em relação a gente passou aqui também. Aí, perguntas, a gente vai dividindo, né? Compartilhando, né? Consentos e... Assim, vamos criando uma rede maior, quem sabe? Para fortalecer um pouco mais. Esse material, né? Esse material, eu abri o por e-mail para vocês. Para vocês não carregar lá na página. E daí, o e-mail também, eu faço um link. Para quem quiser. E eu vou partir. Bem... Qual o grupo que é inicial. Falou um pouquinho da ideia que teve. E quem sabe, ele deve cumprir bem com a ideia do outro. E pode ser. Se quiserem falar um pouco de palavra aí. Fizerem um pouco bem. Que vocês se sintam à vontade de compartilhar. O que você prefere? Olha... A banda é com isso, né? Se eu sou desconseguida e olhar para... Desconsegue. Isso aí. Tá aí? A gente não faz isso. Fala em espanhol. Fala em espanhol. Fala em só a gente, a gente tá falando também em português aí para todos poderes. A gente dá para se quiser falar em espanhol. Fique à vontade da pandemia. Fique à vontade da pandemia. Nós escolhemos o tema sobre lãs animais. Vamos pegando a nossa aula. A princípio, a gente vai trabalhar no sexto ano, no sétimo ano, ali no princípio. É... O objetivo é verificar a compreensão desses estudantes a lidar respeitando o vocabulário. E a metodologia seria criar um site... Prosport, gente. Desculpa, gente. Nossa. É... Adivinha, Zé? Perguntinhas. Perguntinhas sobre os animais. É... Para criar outras palavras, ou rochas cruzadas, ou até mesmo só perguntas e respostas. E a gente fez um exemplo aqui. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Vou colocar esse principal, gente. São os seis processões desse maior. Sim, sim. Sou gorda, vivo é no mar e como peixes. Quem eu sou? Vagena. Múmbeiro. Então, sabendo que a resposta é baguena, aí você vai lá, ou com essa palavra, procurar a resposta, ou preencher na palavra com os dados, com a resposta correta. E assim como todas as outras perguntas. E pode também fazer com algum outro assunto, com outro vocabulário. Muito bom. Próximo, próxima equipe. Amar? Amel? Posso ir lá. Pode voltar. Então, o Manicel e o Gabriel, nós passamos para trabalhar a aula, com um tempo conhecendo a América Latina. Então, para essa aula, a gente passou no filme Guiados, um dos cinco anos. E passamos a discutir, a variação do filme, uma questão de guerreiro, postou um milhão de equipe. E, principalmente, a questão da variação do vestido da língua espanhola. Para a questão da avaliação e da atividade em si, fora essa discussão do filme, a gente começou a utilizar o Epipest, que você apresentou. E tem algumas questões também, já para montar o filme, e a gente pode, a rede compartilhada. E como tem avaliação online, também a gente confere mais fácil para deixar as coisas. Esse seria da... Pra ensino médio. Pra ensino médio. Então, lembrando que o próprio filme já é um recurso educacional, o que ele estiver disponível, você tem que comprar ele. Ele é um recurso importante, ele sabe, eu gosto de comercializar, mas eu posso usar como um pedagógico. Sim. Então, estamos usando ali, mais que muito. E daí, o seguinte, eu estou me perguntando, Renan, para a gente baixar, eu tenho esse filme em CD, né? E tal, gente, para a gente baixar, é sempre abrigo, para a gente passar. Ah, então, as TVs, o meu drive, às vezes, eu baixa o EPI e ele não suporta, às vezes, o MPF não suporta. Então, tem que baixar três vezes, em seis extensões, ali, para que... É, tem espaço. Você vai no computador, daí, para você. Ah, daí, se pode ser o EPI ou o MPF. Isso é uma televisão, né? Também, ela está... Sim. É, então, depende de todo o suporte que o pessoal, né, possa oferecer. Se for estudar o EPI e o drive, a gente tem que cansar mais de um zero. Agora, se tiver outro, né? Mais algum outro recurso na escola, tem muito mais. A televisão é alta. Isso é uma televisão. Professora, eu achei muito importante. Eu pensei que nós podemos utilizar esses suportes para o nosso estágio. Me ensinou, porque... Na última prova, eu fui... Ah, é. Talvez a gente precise ir para uma escola, porque não tem esse negócio. Exatamente. E daí, isso... Ser mais fácil para eles, né? A análise da tia. Sim, porque... Eu tenho que conversar com a gente na estica, mas eu não vou... Não vou... Bem, qual foi a... É... Era isso, então. Bom, então, nós pensamos que vocês usavam pelo curso FÍSCO, o conteúdo de avaliações linguísticas, com o objetivo de conhecer as diferenças da linguística, a metodologia. A gente leva os alunos para pesquisar sobre as línguas tradução, utilizando a mesma maneira de cada gíria. A professora que deu uma ideia, porque... Como que é a professora? Eles chegam a gente... Ah, professora, eu então vou falar. E aí, mando em espanhol. Daí, o que fizeram? Não sei, ué. Fazer... Né? Partição. Pode ser... Pode ser... Pode ser... E aí, eles fazem essa pesquisa, eles vão se interar. E aí, você fala... E aí, você fala... E aí, você fala... E aí, quando? Da manhã, a gente vai... Que é uma gíria que vai... Mudando, né? E para o professor saber todas as gírias, ele... Que é uma gíria... Uma gíria é falar hoje, tem a da hoje, tem a da hoje, e a manhã é outra, depois é outra, ele vai cruz. Então, gíria é muito difícil, para o professor não falar todas. E as vezes, filhas, dentro da literatura, a gente não conhece a terra, né? É... É... Só uma gíria... Porque gírias... Todo dia são piados. E aí, na sequência, os alunos vão anunciar o aplicativo, mostrando uma história, para cada três anos. O que ele tem que comprar. Ah, legal. Então, seria para alguns... Passagens... Eu acho que... Eu acho que... Mas nunca vai existir, assim, a gíria pronta da noção, eles não teriam que achar. E... Aí... Vamos? Por palavra, por palavra. Não. Não, não, não. Porque... Isso aí é só esse idiomático. E pode ser... Também... Não, você não precisa... Não, porque assim... Eu não posso traduzir palavra, por palavra. Entendeu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por exemplo, cara de pau. Ah, é só cara de pau. Não é? Cara de pau. Cara dura. Então é outra... Uma outra expressão. É só indicar a mesma coisa. Pode falar sobre cada detalhe, uma outra expressão. Não é? Cada detalhe, uma outra expressão. Não é? Cada e uma outra expressão. Não é? Cada e uma outra expressão. Não, não. Esse próprio filme de álice, uma outra expressão. Eu ia trabalhar com o nome do ano. É... A indicação é 12 anos. Mas eu queria assim, porque eles falam muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Isso não é diminuindo. Claro que não vai ser nada. A gente não vai ser. Mas eu tenho salão com a gente que já sabe. Mas eu queria assim. É... 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 Alvador? Isso. Então... O terceiro ano, grupo mais. É... 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 A minha publicidade. É... Nós pensamos no... A gente acha que... Ah! Legal! Então, essa tem a pergunta. Qual? Há uma pergunta ali, que é sobre interligados. Que é mais uma coisa que você vai... Você vai ter uma palavra. Tem vários temas. E você vai... Você vai pensando nas palavras ligadas a tudo. penharmiou. Olha só. Aham. Eu já... Eu não tenho acessado, mas eu já tive algumas experiências É bem que. Eu tenho uma... Essa é outra. É um... É um... Um espaço entre a da frente. E vamos agora para... Então, se fosse uma parola, nós teremos sensibilidade, né? Uma aula variada, mas as nossas conversões, as outras. Enquanto a coisa vai estar aparecendo, as sugestões, eu fui criando, né? A primeiro, a da... A primeira vez que eu vi viagem. É muito interessante, porque vem a... Onde trabalhar os outros países, né? E como que você poderia trabalhar isso dentro de sala de aula? Os nossos alunos têm mais tecnologia no bolso, na mochila, do que nós, professores. Vocês comam, né? Então, eles seriam mais em papel. Nós estávamos até aqui já procurando um pouco de artigo melhor, para trabalhar com ele. Porque nisso você pode trabalhar assim. Então, o tema é viagem. O bote, de paredes, montar uma armada de viagem, uma caixa de sapato. E daí, indicar de um grupo em quatro, de cada um, um destino. Abaixar o aplicativo, pô, vem aqui abaixo. Baixei agora aqui vários aplicativos de destinos, de guias de viagem. Então, cada equipe vai fazer a sua viagem. Em cada destino, em cada parada, eles vão receber. Por exemplo, ela saída foi daquele lugar. O que tinha de especial, as características que também fez ponto. Foram a cena de desayuno, o que comeram em desayuno, né? Então, daí na hora da apresentação, fica muito mais didático, eles abrirem a maneira de viagem deles, né? E vão ser tiradas ali, né? As características, o que eles escreveram em data de data. É. Essa aqui já vai ser pra mim, a ceder do que eu vou usar. E eu queria compartilhar o trabalho que eu fiz com o grupo, que as três participaram na sala, que foi o Guia de Rádio. Eu vi um pouco a criação deles também. Então, eu trabalhei com o Guia de Rádio. Depois, escrevei o Guia de Rádio. Eu pedi que eles usaram um aplicativo, né? No celular, cada um de voz. Então, cada um fez uma notícia de rádio. Gavando, né? A sua notícia. E cada grupo postou depois no WhatsApp, né? A sua notícia de rádio. Mas agora pode falar se foi legal ou não. Uma gente, ela vai ser um sustento. Não, e foi assim, o nosso grupo teve uma ideia de boca, né? É, cada um de quase um tema. O outro fez sexualidade, o outro fez sobre... A gente fez uma rádio pirata. Rádio pirata. Rádio pirata, né? Que era... É... O ataque era o E.P. Então, era uma rádio pirata, o que tava acontecendo. A gente tava dando o que tava acontecendo ali. A gente pegou alguns dados históricos, pra poder narrar a história. A gente ficou atrás disso comigo. É, o que faltou foi dar um feedback. Eu tinha convidado, você ia dar um caderno do grupo, né? E falava, a gente tava adequado. Isso que tava acontecendo feio. O legal é que a gente tem muita coisa que a gente tem que montar, né? A gente tem que buscar... Outros aplicativos. Outros aplicativos. E também ler muito conteúdo, pra gente poder saber o que ia falar. Agora, você vai ter que fazer o televiário. Então, o jornal. Então, eles vão gravar... Não, não, não. Você tem que gravar o jornal. Então, eu vou trabalhar com a notícia. Vou trabalhar com o guia de notícia. Vários aplicativos lá de jornal. Com o tema de Santiago. Vamos saber. O caminho de Santiago. Aí, vão ter como fazer o jornal. Então, eles vão usar o celular pra gravar o seu jornal. Filmar, no dia da... Um dia, vou marcar, trazer o canal pra gravar o seu jornal. Em grupo, em duplo. Cada um vai assistir. A gente vai comentar a casa do jornal. E depois, postar no WhatsApp. É interessante fazer o ensino fundamental do jornal. O jornal está pronto. Porque não é apresentado pessoalmente. Eles ficam com medo. Não sei. Ó, a vergonha. E agora, gravar, não é? Eles ficam com medo. E qualquer responsabilidade dela. A gente só fez filmagem com o seu ano. No aula do vídeo. Mas, mesmo assim, mesmo com vergonha. Antes de filmar, eles, eu conversava com eles. E eles falavam assim. Então, supor que o vergonha não, mas eles gostaram de participar. E aí, a gente teve ele. Eles ia mostrar o vídeo. E eles buscaram o descansar. Então, essa atividade, eu fiz um artigo. Sobre essa atividade. Que vai sair no livro agora. Da educação do UTEA. Dia 18. Vai ver o UTEA. E eu escrevi um artigo sobre essa atividade que eu fiz no ano passado. Vai sair lá todo o plano de aula que eu fiz. Eu estou falando para vocês. Todo esse plano de aula. Vai sair lá no livro. Depois que vocês quiserem ter acesso. E o que é interessante também. Que eles gravam uma vez. Um tele diário. Que isso foi o que eles têm contado no ano passado. Aí viado, tá bom. Aí grava de novo. Aí eles vão treinando. Vamos ver os jogos e os eventos. E o que é legal também. Que alguns autos trazem os erros de filmagem. Aí é bem divertido. A gente troca. Tem que falar. Então, traz os erros de filmagem. Então, eles passam os erros de filmagem. E é um momento de descontração de aula. Então, dentro dos compartilhamentos aí que tivemos. Mais algumas ideias para trabalhar nesse ideal. Depois a gente vai compartilhando outras ideias. Depois, por exemplo, também introdução já. Porque tudo foi utilizado antes que eu utilizei. Algumas colegas também utilizaram. E eu queria lembrar que o Kingston. Ele pode ser, em vez do não, do computador de vocês. Não tá com o celular. Então, não precisa ter internet para utilizar. Se os alunos tiverem acesso a celular. Não precisa estar conectado. Ele pode baixar e pode atrapalhar a cheira de ascensão lateral. Mapas também. Eu trouxe o aplicativo ali. Mas vocês podem produzir mapas cartulinas também. É um tipo de recurso que pode ser utilizado. Que pode depois ser utilizado para uma turma. Enfim, compartilha isso. Ele acaba sendo um recurso. Mas o mapa constitual, onde vocês vão ser bom de trabalhar. É para estudar verbas. E também, em terceiro, você vai trabalhar com o texto de áudio mais texto. Exato. Então, o mapa constitual, você vai pegar as palavras-chave do texto. Não do texto. As ideias-chave para trabalhar com o mapa constitual. Eu gostaria... É, professora, eu gostaria que alguém entendesse da minha aula hoje. Se fôssemos criar um mapa mental para a nossa oficina de hoje. Colocaria no final. Não sei se citariam algumas palavras que ficou marcadas para vocês. E a gente teria ideia se foi o mesmo significado ou prejudicado. Então, um fala alguma coisa, outro fala outra. E a gente acaba montando, pode ser feito de cartolina, pode ser feito no quadro, na X, enfim. Aí, se eu te diz aquilo, se eu tirar uma foto daquele momento e compartilhar aquilo, eu criei um curso de profissional aberto e compartilhei com os outros. Aquele assunto, traz tantas ideias, né? Então, tudo que eu consegui gerar dentro da tecnologia, pode ser impressa ou tecnologia digital e compartilhar com a licença que pode ser transformada, enfim, ou não, é algo que eu vou explicar. Eu gostaria de saber de vocês sobre hoje o que, alguém, uma ideia entre vocês, o que ficou, sobre um aplicativo, o que eles foram, ou não, ou não, então, deixar um momento para ver vocês que, ah, eu entrei mais desse, o que isso ficou mais bonito também para mim, ou... Como se fosse colocar em casa. Alguma palavra que você diria, se relacionou alguns, às aulas traduzir para nós sabermos. Bom, eu gostei muito da aula, de... E aí, tem coisas que a gente não ganhante, né? Que podem usar. Mas o que eu queria distante é, é o que falava se me pudessem ter. Ah, uma palavra chave, sim, sim! Como se fosse colocar no nosso mapa. O programa é compartilhamento Alguns serviços da mesma palavra Tem alguma outra que a gente possa apresentar A gente pode apresentar uma parte Inovação Inovação Tecnologia Então Mais alguns Adaptação Refeição Atualização Atualização Então, percebe que a gente teria Uma aula que poderia compartilhar E ali Seria no público O centro da língua espanhola Vários E a parte dessa fala Essa hipologia Eu gostaria Eu gostaria de criar algumas amplificações Então, se você pensar no tema da minha aula Por exemplo, nós estamos trabalhando Sobre adjetivos Aí eu coloquei Hoje trabalhamos adjetivos Aí a gente não nos siga lá Uma adjetiva Um link, outro link, outro link E assim que eu consegui crescer no nosso mar Então, fecho a aula Pelo menos aquele último momento Pelo menos esse Parece que quando é Pelo menos o centro Que o aluno lixo Aquelas colapses Porque a gente tem uma memória Então seria uma Uma ideia Se vocês pensarem Algumas ideias Compartilhem lá Todos colocaram Os e-mails Aqui É Pode colocar um Tipo um lado Por favor E a gente já vai É Você tem alguma Dessas ferramentas Antes de ter uma função Não explorei Só que eu estou convencendo Aí pode me perguntar Se tiverem Bem, então Eu já comentei Até com a base Que a gente viu aqui Eu espero de fato Ter deixado Alguma coisa que possa apresentar Na prática pedagógica Em relação ao ensino De língua espanhol Mas em relação a outras línguas também E o nosso contexto Era voltado para isso As ideias Que os colegas trouxeram Também podem Comerir Eu acredito E essa ideia É que a gente tenha sempre Momentos assim Né Que Quero que da sala dela Depois que a gente fez E a volta Então Eu queria ter uns momentos Assim para a formação contínua Que era o evento Né O momento disso Formação contínua De pessoas Na área Então Eu vejo então Muitas graças Por terem Escolhido esse momento Para compartilhar as vidas Com a música Espero que Pegamos Outros momentos Que também Podem participar Para caminhar Com vocês Agradeço muito A professora Dilma Foi um convite Partiu dela Ela teve a ideia De pensar em algo assim Então Eu tento Ser Melhor Que eu E assim Se quiser comida A gente faz De forma que consegue Mas O básico que a gente vê Eu vim pro Tantava Dar um pouco mais E quem sabe Que a gente tem gostos Tem alguns segundos Para responder Deixar o Cléo Quero agradecer você Também por ter aceitado O convite De colocar alguma coisa De tecnologia Falar sem tempo Redondo com o Cléo Agradeço Muito bem Agradeço E a gente A gente está aqui Para se formar Você Enquanto Grupo Que trabalha Com a língua espanhola Então hoje A gente vai abrir Com a sucessão Com a língua grossa Para se formar A gente está Com a língua As lutas De um espanhol Continuar Essa sala de aula E para isso A gente precisa Cada vez Buscar mais conhecimento Para melhorar Quero agradecer também Quero agradecer também Quero agradecer também Quero agradecer também Para a professora E a minha alça Porque As ideias também Tecnologia Vardem para vocês De um teatro E a maioria Dessas ideias Que eu sei aqui Foi o que Vim no PAP Então a formação Continuada De professores Teve Algumas disciplinas Que traziam justamente Essa privilidade Não só Na ELE Mas como no presencial Então Eu fui com um olhar O que eu poderia trazer Daqui Para o presencial Então Agradeço muito O momento Que eu tive lá A formação Que eu consegui ver E tudo que a gente vai A gente vai tentando Compartilhar com os outros E eu acredito Que vocês Não estiveram naquele momento Então Agora foi Conseguir passar Mais Me chamou a atenção E Vamos Renavamos Fomei Gostaria Agradeço 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 Agradeço